54 anos e ela possui um rim só. Há dois meses atrás, foi detectado um tumor nesse rim, onde os médicos acharam muito difícil conseguir tirar somente o tumor. Ela foi para a cirurgia no dia 11 de 2011, e ela já tinha terminado a novena das mãos ensanguentadas, onde ela pediu para que a família toda fizesse a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, no momento que ela estivesse fazendo a cirurgia. Eu comecei a fazer às 5h30 da manhã a oração, porque ela ia para a cirurgia às 7h da manhã. Durante todo o tempo, eu pedia para que as mãos ensanguentadas de Jesus tocassem sobre ela. E depois de um tempo de oração, eu fui tomada por uma emoção muito grande, e eu comecei a chorar. E Jesus, em seguida, me falou que a minha irmã estava curada, mas que ele precisava do meu testemunho. Graças a Deus, a minha irmã está bem, e as mãos ensanguentadas de Jesus. Ela fez a cirurgia no dia 11, e no dia 14, ela já estava em casa. Um milagre, realmente. Como foi bom para nós, para a nossa família, façam a novena das mãos ensanguentadas. Tenham fé, porque a cura vem de Deus, das mãos ensanguentadas de Jesus, e da tua fé. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto